Meu nome é Luciano, eu sou estudante do curso de pedagogia noturno, quarto semestre, e sou voluntário no laboratório que está sob coordenação do professor Rogério, que é o LabPAN. Então, hoje eu vou falar para vocês de um tema que é bastante relevante na educação, apesar de não ser tão amplamente discutido, mas que dentro da prática, com a produção principalmente de conteúdo digital, ele deve ser levado em conta, que são os direitos autorais e os direitos de imagem, ok? Então, a gente vai procurar aqui não entrar no cerne da lei, explicando artigo, artigo, que a ideia não é essa, a ideia não é a gente obter conhecimentos jurídicos acerca disso, até porque não é o nosso campo de estudo, mas é saber como a gente pode lidar com esse conhecimento dentro da nossa produção de videoaulas, dentro do nosso planejamento de aulas, tá certo? De modo que a gente não venha a sofrer algum tipo de sanção legal posteriormente, tá certo? Então, a ideia é muito mais a gente compartilhar conhecimentos, muito mais a gente poder obter também esses conhecimentos de uma forma mais básica, mas que sirvam para que a gente possa guiar o nosso trabalho enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto produtores de conteúdo, ok? Então, o professor Rogério aqui no Meet está presente, se vocês notarem aí, mas é só porque ele abriu a sala para propiciar que a gente possa fazer a gravação, tá certo? Então, caso alguém estranhe que o professor Rogério esteja presente na sala, é por conta disso, né? Vocês têm liberdade para interromper a qualquer momento, tá certo? A apresentação com suas dúvidas, com seus acréscimos, tá certo? E também podem interagir através do chat, tá bom? A Mariane, ela vai nos ajudar também, tá certo? Ela vai procurar responder algumas perguntas através do chat, vai procurar interagir com vocês através do chat também, né? Ela também é estudante do curso de pedagogia no noturno, quarto semestre, tá certo? E também é voluntária no LabPAN, tá certo? Então, desejar o meu desejo a vocês, né? Uma ótima discussão hoje, né? E que vocês possam realmente trazer suas dúvidas, que procuraremos responder na medida do possível, tá bom? Então, vamos dar início, né? O tema dos direitos autorais, né? A gente vai falar um pouco sobre os principais aspectos, né? Que são relevantes dentro da lei, para que a gente compreenda um pouco mais sobre o que são os direitos autorais, tá certo? Antes de eu falar sobre esses aspectos, né? Eu gostaria de situar a gente um pouquinho no tempo, certo? A discussão sobre direitos autorais, ela é muito antiga, né? Apesar de ela vir mais à tona agora, né? Com a questão dos computadores, né? Com o aumento cada vez mais da informática e a presença dela em nossas vidas, né? Apesar de essas discussões ganharem mais relevância, né? Nesse tempo, né? Principalmente a partir dos anos 90, a discussão sobre direitos autorais é muito antiga, né? Ela remonta à Idade Média, né? Naquela época, os textos eram produzidos sem o menor constrangimento, né? Você poderia copiar um texto de outra pessoa, poderia transcrever uma obra, inclusive, né? Você poderia acrescentar ideias a essa obra sem fazer nenhum tipo de citação, né? Tudo isso que a gente já conhece, né? Hoje em dia. Por quê? Porque não existiam aparatos legais, né? E nem existia uma preocupação com isso, porque tudo era feito de forma manual. Então, ou seja, a transcrição de um livro, por exemplo, ele demorava anos, né? Às vezes, né? Para poder acontecer. Então, ou seja, não existia nenhuma preocupação econômica, né? Com prejuízos, né? Por conta de reproduções legais daquelas obras, né? Então, ninguém se preocupava tanto com isso, tá? Existia naquela época uma classe, né? Que eram os livreiros, né? Que eram os que detinham o poder de comercialização, né? Naquela época, para poder vender essas obras intelectuais. No século XV, né? Com a invenção da prensa de tipos móveis, né? Por Johannes Gutenberg, né? Que era uma máquina, né? Que era capaz de automatizar, vou dizer assim, entre aspas, né? Porque era algo ainda bem rudimentar, mas... Em termos das máquinas que existem hoje, mas ela trouxe um avanço muito grande, né? Na reprodução dessas obras, né? Esses livreiros começaram a se sentir ameaçados, né? Porque começou a afetar economicamente, né? O poder e o que eles tinham, né? Acerca disso. Então, iniciou-se uma série de discussões, né? Na sociedade, né? Que levaram uma série de tratados, uma série de... Como eu posso dizer? Levaram uma série de discussões que trouxeram à tona essa questão dos direitos autorais, tá certo? Até o momento que chegou hoje, né? Claro que houve uma evolução, né? Inicialmente, os direitos autorais, né? Eles não... De certa forma, eles não protegiam, né? O seu direito de propriedade intelectual, né? Eles apenas regulamentavam, né? A comercialização dessas obras, né? Ou seja, muito mais para assegurar o direito, né? Daquela classe ali, daquela parcela da população que detinha esse tipo de poder, né? Só que, aos poucos, foi evoluindo para que os direitos do autor passassem a ser mais respeitados, né? Então, os direitos autorais passaram a proteger os direitos do autor a partir da Convenção de Berna, né? Que é uma importante convenção que existe até hoje, né? E que o Brasil faz parte juntamente com mais de 190 países, certo? Além disso, né? Existiram outros fatores, né? Que fizeram com que essa discussão aumentasse, né? Que foi, por exemplo, a alfabetização da população, né? Que na Idade Média, né? Todos nós sabemos que o processo de educação e de alfabetização, né? Ele também foi um pouco demorado, né? Foi um processo lento até chegar o que a gente tem hoje, né? Então, consequentemente, o mercado de livros e de obras, ele aumentou, né? Quanto mais a gente se alfabetiza, mais a gente começa a consumir esse tipo de produto, né? Então, chegamos até hoje, né? Aqui no Brasil também é bastante antigo, né? A discussão acerca dos direitos autorais, né? Ela remonta desde o tempo imperial, né? Com a criação dos primeiros cursos jurídicos, né? Que iniciaram essas discussões acerca dos direitos autorais no Brasil, né? Então, essas discussões, elas aumentaram, né? E foram criadas leis, né? Entre elas, a Lei 496, né? Que é do tempo do império também, que regulamentava os direitos autorais e que serviu de base para a nossa atual legislação, né? A nossa Constituição de 1988 também defende os direitos autorais e chegamos, então, até o nosso atual marco legal, né? Que é a Lei 9.610, que foi promulgada em 1998, ok? Eu estou tentando passar de uma forma bem rápida, né? Porque o interesse realmente da gente é a prática, né? Saber como é que funcionam os direitos autorais Mas eu queria explicitar para vocês que o fator econômico, né? Ele sempre está envolvido nessa questão dos direitos autorais E que foi um processo bastante demorado e que é uma discussão também bastante antiga, tá certo? Então, o que dá bastante relevância ao tema, certo? Quem já entrou agora, tá certo? A gente falou apenas do contexto histórico acerca dos direitos autorais, tá certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então, segundo Gaudemann, certo? Existem alguns fundamentos, né? Que norteiam os direitos autorais, tá certo? Ou seja, são fundamentos básicos, né? Que a gente tem que compreender, tá bom? Para que a gente possa ter uma compreensão mínima, né? E essa compreensão norteia a nossa prática, tá? Desde a nossa prática enquanto professores, né? Que utilizam esse tipo de conteúdo, tá certo? Em nossas videoaulas ou em nossas aulas mesmo presenciais, tá certo? Quanto produtores de conteúdo, tá certo? Divulgadores, né? Todo esse público, né? Ele tem que ter um conhecimento mínimo sobre direitos autorais para que depois não tenha algum tipo de problema, tá certo? No caso do não cumprimento da lei, tá bom? Então, segundo Gaudemann, o primeiro fundamento é o fundamento das ideias, tá certo? As ideias em si, elas não são protegidas, mas sim suas formas de expressão de qualquer modo ou maneira exteriorizadas no suporte material. Como é que funciona essa questão, tá? Para a lei de direitos autorais, tá? Que é a lei 9.610, você tem que exteriorizar aquela sua ideia, né? Em algum tipo de formato, tá? Em algum tipo de suporte para que você passe a ser protegido, tá? Você passe a ter proteção, né? Sobre a sua propriedade intelectual. Ou seja, o simples fato de eu ter uma ideia, né? Ainda não garante a mim direito sobre essa ideia. Eu preciso exteriorizar. Ou seja, se eu pensei numa música, né? Eu preciso compor essa música, eu preciso fazer a melodia, eu preciso colocar ela em algum suporte, ou seja, um arquivo, né? O próprio toque ali, eu preciso gravar ela em algum lugar para que eu tenha direito, né? A ideia de um livro, né? Eu preciso escrever esse livro, né? Eu preciso ter a escrita. Pode ser um suporte digital, ou um suporte mais material, né? Um suporte mais físico. Mas eu preciso exteriorizar essa ideia em algum lugar, tá bom? E o simples fato de exteriorizar já garante a você, já garante a você a proteção da lei de direitos autorais. Você não precisa fazer um registro, tá certo? Em nenhum órgão para ganhar essa proteção. Aí fica a dica. O que é importante, né? A lei não me obriga a registrar a minha obra, mas o importante é sempre eu guardar o registro, ou seja, o processo, né? Que eu tive para criar aquela obra, né? Ter algum tipo de documentação, ou de algum tipo de arquivo, né? Que garanta a mim uma prova, né? Caso alguém, porventura, né? Faça mau uso da minha obra, né? Para eu garantir que realmente eu sou o autor daquela obra, tá certo? Ou seja, a lei não obriga que você tenha um registro. Você não precisa ir em nenhum órgão e registrar lá a sua obra, né? Não. O simples fato da criação já garante você, já garante a você e a proteção sobre essa obra, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu pode ir colocando aí, tá bom, pessoal? A gente está acompanhando. O segundo fundamento é o fundamento do valor intrínseco, né? Ou seja, a qualidade intelectual de uma obra não constitui critério atributivo de titularidade. Gente, nesse sentido, tanto faz se uma obra, ela custa milhões de reais, como um rascunho que você faz ali no seu dia a dia, que você produziu, teve uma ideia, colocou num papel amassado, né? E para outras pessoas talvez não valha nada, tá? O valor econômico que é calculado sobre aquela obra, ele é indiferente para a lei de direitos autorais. Ou seja, goza da mesma proteção autoral às obras de maior ou de menor valor econômico, tá certo? Então, qualquer tipo de produção do intelecto, ou seja, qualquer ideia que você tenha na cabeça e você exteriorize ela sobre qualquer suporte já garante a você a proteção dos direitos autorais. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai utilizar também conteúdo, né? Porque o mesmo direito que a gente tem, outras pessoas têm, né? Então, não precisa estar explícito lá que aquele conteúdo é protegido, tá? Para que realmente a gente entenda é que ele é protegido de fato, tá? Então, independentemente de dizer, de ter aquele símbolozinho que a gente conhece na internet, né? O símbolo do copyright, que a gente vai falar já já, né? Independentemente disso, ou de dizer que tem direitos autorais ou não, aquela obra ali é protegida, porque ela foi a ideia de uma pessoa, né? Que foi exteriorizada em um suporte, tá? Lembrando que o suporte, ele... A lei, ela é muito abrangente em relação a essa questão do suporte, que é o lugar onde você coloca as ideias. É qualquer tipo de suporte, material, virtual. Até os suportes que ainda não foram nem inventados, né? Se aparecer um local novo, né? De você colocar determinado tipo de conteúdo, né? Que ainda não existe. Se aparecer esse tipo de suporte, a lei também garante, tá? Ela é bem clara que ela diz que é qualquer tipo de suporte que exista ou que se invente no futuro, tá certo? O terceiro fundamento é o fundamento da originalidade. Ou seja, o que se protege não é a novidade contida na obra, mas tão somente a originalidade de sua forma de expressão, né? O que nos iguala, né? Enquanto seres humanos, são as nossas diferenças, né? Todos nós somos únicos, né? Temos vivências diferentes, né? E por conta disso, temos visões diferentes e formas de pensar diferentes, né? Então, não precisa ser uma invenção, né? Ou seja, não precisa ser algo novo, né? Para que seja protegido, tá? Ou seja, nós podemos ter N pessoas, né? Que trabalham, por exemplo, uma produção de videoaula com o mesmo tema, tá? Mas são visões diferentes, né? Então, cada um que produzir determinado videoaula vai ter a sua visão de mundo, né? E vai vai ter, vai gozar da proteção daquele conteúdo, né? Que produziu, tá certo? Então, claro que a gente tem que sempre observar a questão. Se para eu criar, por exemplo, uma videoaula, né? Eu utilizo a ideia que outra pessoa já utilizou, né? Aí eu preciso dar créditos a essa pessoa, né? pela parte que eu utilizei da obra dela na minha obra, que é derivada, tá certo? Então, é sempre bom a gente tomar esse cuidado e observar, né? Eu acho que aqui na faculdade já, principalmente nas cadeiras de metodologia, né? A gente já aprende, né? Desde cedo, né? A dar créditos, né? Fazer referências, né? Em nossos trabalhos acadêmicos. Então, o mesmo cuidado que a gente tem com o trabalho, né? Acadêmico, né? Claro que são normas diferentes, né? Mas a gente deve ter também quando vai utilizar conteúdos de tecido. A gente deve observar a fonte, né? De onde veio, se realmente é o dono. Entra aí? A lei, né? Ela regulamenta que você tem que entrar em contato com o autor daquela obra, né? E fazer tudo direitinho, né? Todos os créditos ao final da obra, né? Receber as autorizações que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso, tá bom? Pode passar, Mariana. Territorialidade, né? A proteção dos direitos autorais, ela é territorial, tá? Ou seja, independente da nacionalidade original dos titulares, ela se estende através de tratados e conversões de reciprocidade internacional, né? Aqui no Brasil, né? Como eu já falei, nós temos uma lei que regulamenta os direitos autorais, tá? Que é a Lei 9.610, tá? Porém, né? Existem alguns tratados internacionais que fazem com que essa proteção, né? Ela se expanda globalmente, né? Então, a Convenção de Berna é uma delas, né? O Brasil, né? Desde 1975, se eu não me engano, ele é signatário dessa convenção. Ele assinou essa convenção, tá? E juntamente com mais de 190 países, né? É regulamentada a defesa desses direitos, né? De propriedade intelectual. Tá certo? Então, ou seja, mesmo que eu utilize obras, né? Internacionais, né? A si mesmo, todas essas obras são amparadas por lei. O que é interessante é essa prática dentro da internet, né? A internet, ela expande fronteiras, né? E a gente consegue ter acesso a conteúdos, né? Num nível global. Então, a gente deve também ter cuidado, né? Com esses conteúdos que a gente pega, né? Que são de fora, né? A gente deve observar a legislação do país e observar essa pelo menos de uma forma básica, né? Os direitos, né? Os deveres que a gente tem em relação ao uso desse conteúdo, mesmo que ele seja estrangeiro. Tá certo? Próximo. Prazos, né? Os prazos de proteção diferem de acordo com a categoria da obra. Por exemplo, livros, artes plásticas, obras cinematográficas, ou audiovisuais, etc. Certo? Dentro da lei de direitos autorais, né? Existem alguns prazos pra que a obra caia em domínio público, tá? Mais pra frente eu vou falar pra vocês o que é domínio público. Certo? Então, volta um pouquinho, Mariana, por favor. Então, para obras audiovisuais, que no caso são as obras que a gente utiliza o vídeo, a música, tá certo? Esse prazo pra que se cessem os direitos autorais é de 70 anos, tá certo? Após a data de publicação. Ou seja, se eu publicar uma obra hoje, né, em 2021, daqui a 70 anos, ou seja, em 2021, nesse mesmo dia, essa obra vai cair em domínio público, tá certo? Já pra outros tipos de obras, né, por exemplo, como um livro, né, essas obras também têm um prazo de 70 anos, só que esses 70 anos são contados a partir de 1º de janeiro, subsequente à morte do autor, tá certo? Ou seja, se o autor morreu em 2030, né, aí, em 1º de janeiro de 2031, começa a se contar 70 anos, e os, as pessoas, né, os familiares desse autor, eles têm os direitos ainda por 70 anos, tá certo? É um pouquinho diferente. Então, a gente deve ficar atento a esses prazos, principalmente quando a gente encontra obras em domínio público que estão na internet pra utilizar, tá? A gente deve realmente fazer uma pesquisa da fonte pra saber se realmente é domínio público mesmo aquela obra, tá bom? Porque a gente pode sofrer sanções legais se aquela obra ainda tiver, né, os direitos patrimoniais daquela obra se tiver sobre posse de alguém, tá certo? Então, é sempre bom a gente fazer essa pesquisa. Eu acho que é relevante também, né, a gente falar quando a gente, sobre o termo, né, direito patrimonial e direito moral, tá? Ou seja, os direitos do autor, eles são divididos em duas categorias, tá certo? São os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os morais, tá, são os direitos que o autor tem, né, de resguardar, né, a ligação subjetiva que ele tem em relação à sua obra, tá? Aquela ligação de criação mesmo, né, o carinho que ele tem pela sua obra, né, então, ele tem o direito, por exemplo, de tirar a obra de circulação, né, caso aquela circulação esteja ofendendo a sua imagem, né, ele tem o direito, né, de ter o seu nome ali escrito na obra sempre, né, de fazer alteração a qualquer momento, se forrar a obra, ele tem o direito de fazer uma cópia, né, caso esteja sobre posse de outra pessoa, ou seja, outra pessoa tenha comprado aquela obra que é rara, tá certo? Ele tem uma série de direitos, né, que resguardam essa ligação subjetiva, tá, ou seja, as ligações dele com a própria obra criada, tá certo? Esses direitos, eles não têm prazo, tá certo? Ou seja, uma vez que você é autor de uma obra, você sempre será o autor dessa obra, tá bom? Você não consegue renunciar, você não consegue transferir esses direitos morais, morais, tá gente? Vocês não conseguem transferir pra outra pessoa esse direito, porque a obra é sua, foi você que criou, tá bom? Então, mesmo obras que estão lá em domínio público, elas devem ser citadas o nome do autor, porque o direito, ele não cessa, o direito moral, né, o direito do terceiro do nome lá na obra, que é um dos direitos morais, ele não cessa, tá bom? Então, por exemplo, um autor bem conhecido que tá em domínio público é o Machado de Assis, né? Então, se eu precisar fazer uma citação do Machado de Assis em uma obra minha ou um texto, alguma coisa assim, eu preciso citar que aquele trecho ali é do Machado de Assis, mesmo que a obra esteja em domínio público, mas eu posso, né, fazer livre uso desse texto, e não preciso pedir mais autorização, por quê? Porque os direitos patrimoniais dessa obra já cessaram, tá bom? Então, os direitos patrimoniais é justamente os direitos de fruir economicamente daquela obra, né, ou seja, é o direito de vender, tá certo? De disponibilizar, tá certo? De colocar sobre circulação, de alterar o formato, de fazer alterações, né, pra venda, de ceder, tá bom? Então, são esses direitos que envolvem mais a questão econômica. Esses direitos, tá, os patrimoniais é que sofrem com a ação desses prazos, tá bom, gente? Então, a gente tem sempre que ter que cuidar daquela obra criada, ela tem um autor e a gente sempre vai precisar, né, citar essa fonte, tá, porque não cessa. Porém, obras que estão em domínio público, a gente pode fazer livre uso, sem pedir permissão, tá bom? a gente pode, nós podemos, por exemplo, vender uma obra de Machado de Assis, sem nenhum problema. A gente pode, por exemplo, criar um livro, né, se a gente tiver um conhecimento gráfico ali de fazer um livro, né, uma capa com o texto lá de Machado de Assis, a gente pode fazer uma venda desse texto sem nenhum problema, tá? porque é uma obra em domínio público, certo? A gente só não pode pegar o texto do Machado de Assis e assinar lá com o nosso nome, aí a gente está ofendendo os direitos morais, que não são ininterruptos, tá bom? Os direitos patrimoniais, a gente pode, nós podemos ceder, nós podemos vender, nós podemos fazer livre uso deles, tá bom? Enquanto criadores de obras intelectuais, tá bom? Passar adiante, autorizações, né, é outro fundamento básico que a gente deve compreender acerca dos direitos autorais, tá bom? Sem a prévia e expressa autorização do titular, qualquer utilização de sua obra é ilegal, tá? Então, se a gente vai utilizar qualquer tipo de conteúdo, tá bom? Qualquer tipo de obra intelectual protegida, nós precisamos pedir, segundo a lei de direitos autorais, permissão ao autor, tá? Ou ao detentor dos direitos autorais, né? E como eu falei anteriormente, aqueles direitos patrimoniais, eles podem ser vendidos, né? Eles podem ser cedidos, né? Então, não necessariamente é o autor detentor dos direitos, o autor, no caso de uma editora, por exemplo, né? O autor escreve o livro, mas ele vende para a editora, para a editora comercializar o livro, Ele vende aqueles direitos ou ele cede, né? Ele tem uma participação naqueles direitos, mas quem detém mesmo é a editora, na maioria das vezes, através de contrato. Então, se a gente escreve um livro, né? Ou se a gente vai usar uma obra, a gente precisa pedir permissão, né? Aquele autor daquela obra, para poder fazer uso da obra dele. Então, essa permissão, né? Ela não existe, assim, uma fórmula básica, uma fórmula, né? legal para você fazer essa permissão. Pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser qualquer coisa que fique registrado, tá bom? Que você pediu aquela permissão. Então, muito cuidado, pessoal, com aquelas permissões verbais, né? Entendeu? Porque elas podem ser retiradas a qualquer momento e você não tem como provar, tá certo? Então, se sua obra, por exemplo, ela vai ter um fim econômico, né? Que normalmente é o que chama mais atenção, né? No uso das obras. Se você faz, recebe uma permissão só verbal de uma pessoa, ela tem como direito moral, a qualquer momento, contestar isso. Entendeu? E retirar a sua obra, que você teve tanto trabalho de fazer, de circulação. Pois não, Amanda, pode falar. Desculpa, é a Silvia, porque tá com o nome da minha filha. Professor, eu sempre fiquei curiosa sobre isso. Essa permissão, existe um órgão que regula isso? Quem que dá essa permissão? Como é que é feita a solicitação? Pronto, excelente pergunta. Como eu falei, não existe uma fórmula específica para você obter essas permissões. É uma relação, né? usuário, autor. Ou usuário, detentor dos direitos autorais. Ou seja, se você vai utilizar aquela obra, é uma relação que você vai ter com o autor, você vai solicitar. Não existe um órgão específico para você fazer esse tipo de solicitação. É uma conversa mesmo, através de e-mail, qualquer tipo de sistema que você utilize, para que fique aquele registro. O importante é isso, é você registrar isso. porque caso a pessoa que cedeu lá os direitos para você, ela conteste algum dia, você tem lá a documentação, um e-mail, ou uma carta, ou algum tipo de registro seu que vai permitir você dizer, não, eu obtive, está aqui, autorização, tá bom? É totalmente legal. E a lei vai ver isso. lembrando, a lei de direitos autorais, ela olha sempre, ela sempre vai olhar o lado do autor. Por isso que é importante a gente obter essas autorizações de forma escrita, tá bom? Então, não necessariamente você vai solicitar algum órgão, é uma relação sua mesmo com o autor, tá bom? E vice-versa, né? Desculpa. Se alguém precisar da sua obra, ela vai ter que pedir permissão para você, e você fornece essa permissão por escrito, tá bom? Mas, excelente pergunta, viu? Então, assim, Obrigado. Então, por nada, então, a gente precisa obter essa permissão, tá bom? Claro que existem alguns casos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que a lei permite, tá, que vocês não precisem, né, solicitar essa permissão para o autor, tá, que são as limitações, já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, sempre, gente, sempre lembre, olha, vou usar um vídeo na minha aula, né, entre em contato, né, com o autor, solicite, olha, eu tô precisando utilizar esse vídeo, tá, eu tô precisando colocar parte do seu vídeo aqui no meu pra poder exemplificar algum conteúdo, né, peça, e hoje em dia a internet, né, já já a gente vai falar também sobre isso, ela tá muito aberta, né, a gente tem redes sociais, a gente tem outras formas, né, também mais rápidas de a gente obter esse tipo de autorização, né, existe alguns repositórios que você consegue ter contato diretamente com os autores das obras, então você consegue ali deixar registrado que o autor permitiu aquela utilização, tá bom? Então, sempre lembre disso, isso é muito importante, de pedir permissão, tá? É, pode passar adiante, né. Pronto, agora são as limitações, né, é, as limitações, né, são, eu não posso nem chamar de brechas, mas são, situações, né, a melhor palavra pra isso, são situações que a lei permite que você faça o uso, né, de obras intelectuais protegidas, tá bom? Sem a necessidade de pedir permissão ao autor, tá bom? Quer dizer? Qualquer coisa que estiver fora das limitações, aí você tem que entrar em contato mesmo, de fato, lá com o autor, tá bom? Então, é, como é que funciona? Eu vou falar algumas limitações, né, elas estão presentes na lei 9.610, né, depois eu vou solicitar o professor Rogério, né, que coloque lá no cigarro, vou passar pra ele, eu posso também passar no WhatsApp pra vocês, né, o PDF da lei e esse slide pra vocês, tá bom? Existem, eu vou falar algumas limitações, né, que são as mais comuns que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? E as mais pertinentes também pra gente enquanto professores, tá bom? Uma das limitações é você poder fazer uso, né, de fazer citação, né, de conteúdo, né, em pequenos trechos, né, dentro de sua obra, tá certo? A lei, ela não é clara quando ela fala pequenos trechos, né, quando ela fala pequenos trechos, a gente deve sempre subentender que são partes menos relevantes, tá bom? Partes pequenas, partes que não vão comprometer, né, os direitos patrimoniais do autor sobre aquela obra. Então, eu posso citar, né, determinados tipos de conteúdo, né, na minha obra sem pedir permissão ao autor, desde que eu coloque lá direitinho, né, as referências, onde foi que eu retirei, o livro tal, o autor tal, né, coisas que a gente já teve contato aqui na universidade, né, que são, por exemplo, as normas da BNT, quando a gente trata de artigos científicos, por exemplo, né, então, é, aquele tipo de citação ali, né, quando a gente vai, pega um livro de determinado autor, né, a gente não pede permissão pro autor, né, a gente coloca lá na nossa obra, né, segue as normas da BNT lá pra poder colocar lá no trabalho e cita a fonte, então, isso aí é um exemplo de limitação, né, a gente pode fazer sem pedir permissão, tá, muito cuidado pra não colocar partes enormes do trabalho, partes muito relevantes do trabalho que, de certa forma, vai configurar plágio, tá, porque a gente tá pegando pequenos trechos do trabalho, né, só ideias, né, soltas que tem dentro do trabalho de determinado autor, né, pra reforçar as nossas próprias ideias, né, tá bom? Sobre essa questão também, né, é muito interessante a gente falar sobre o autoplágio, né, se a gente produz, né, por exemplo, artigos científicos, né, a gente também não pode pegar artigos anteriores que a gente publicou anteriormente e reescrevê-los em outros artigos, tá, sem citar, tá bom? A gente também tem que fazer a nossa autocitação, né, porque senão é uma prática que ela é ilegal também, tá bom, gente? Então a gente tem que também fazer a nossa autocitação, não é porque o trabalho foi uma ideia anterior nossa, né, que a gente pode jogar em outro trabalho e publicar novamente, tá certo? Então também temos que tomar muito cuidado com essa questão do autoplágio. tá certo? Existem também algumas outras alimentações, por exemplo, o uso de obras teatrais e audiovisuais, né, no convívio doméstico e em sala de aula, né, vocês podem passar um vídeo, né, um filme para os alunos de vocês, tá certo? Sem nenhum problema, não precisa pedir permissão ao estúdio que criou, né, acompanha de teatro que criou, tá certo? Pode passar sem nenhum problema, tá bom? Porque você está utilizando aquilo ali para um fim didático, tá bom? Dentro de sala de aula ou assistindo em casa, né? Muito cuidado que usar uma cópia legal, né, daquele conteúdo é diferente da gente usar uma cópia pirata, tá bom? A pirataria ela é crime, né, e não está enquadrada dentro das limitações, tá certo? Não é porque eu vou comprar um CD ou um DVD, né, eu acho que isso aí já está ficando um pouco ultrapassado, né, mas é um bom exemplo ainda. Não é porque eu vou comprar um CD ou um DVD que é pirata, né, que eu tenho o direito de utilizá-lo em casa, né, porque a cópia é pirata, tá certo? Existem outras limitações, por exemplo, se eu vou fazer uma cópia de determinado conteúdo, eu posso copiar, tá certo? Pequenos trechos de determinada obra para uso pessoal, tá bom, gente? Então, ou seja, infelizmente, né, a xerox, né, de livros, né, ela é crime, né, ela é crime contra direitos autorais, você não pode copiar, né, livros para distribuir, mesmo que gratuitamente, tá bom? Mas você pode para uso pessoal, por exemplo, eu preciso da três páginazinhas aqui do livro tal, né, para eu ler e tudo mais, você pode fazer cópia sem nenhum problema, desde que você não faça, você mesmo faça essa cópia, tá bom? Então, ou seja, você não pode utilizar o serviço de xerox, né, porque já está envolvendo, né, um recurso econômico, tá bom? Alguém está ganhando com isso, tá certo? Não pode tirar esse recurso, você mesmo tem que fazer essa cópia, tá bom? As obras que você pode, é livre, né, para fazer paráfrases, para fazer paródias, tá bom? Então, as paródias, né, elas são, elas são tiras como obras que não prejudicam, né, as obras originais, tá bom? Detalhe, as paródias, né, elas não podem denegrir a imagem nem do autor da obra original, muito menos em sua obra, tá bom? Então, elas têm que chamar a atenção para um outro tema, tá bom? E você pode fazer livremente, não precisa pedir autorização ao autor para fazer uma paródia da música dele, por exemplo, tá bom? A paráfrase também é interessante para o ambiente educacional, né, eu tenho um livro que está em uma língua estrangeira, meus alunos não falam, não são fluentes nessa língua, não entendem, né, e o livro é raro, mas tem uma ideia bacana, eu quero passar para os meus alunos, vocês podem também fazer um resumo, né, uma resenha desse livro, contar as ideias principais do livro, né, através de um texto, desde que citando a fonte, tá bom? Vocês podem fazer também, escrever sem nenhum problema, parafrasear esse livro, tá certo? Com as suas palavras, né, tá bom? É permitido, não precisa pedir autorização, tá bom? Mas, lembrando, todas essas limitações, mesmo que não precise pedir permissão, assim mesmo, é obrigado por ler esse cá a fonte, tá bom? Pronto, existem outras limitações, tá bom, que estão envolvidas com questões mais legais, né, de questões como casos, né, de justiça, questões também de imprensa, né, então essas outras limitações, né, se vocês quiserem conhecer, vocês podem dar uma olhada na lei, que ela é bem curta, e vocês poderão conhecê-las também, tá bom? Existe também fotografia, quem trabalha com fotografia, né, você quer tirar uma foto numa praça, né, de uma obra que está permanentemente naquela praça, você pode fazer, não precisa pedir permissão ao autor daquela escultura, daquela obra que está ali na praça, tá bom? Ela é livre, ela é de domínio público, então vocês podem fazer sem nenhum problema. Eu acho que essas são as principais, tá bom? Que a gente pode utilizar, beleza? Mas eu recomendo que vocês vejam as outras, caso vocês se deparem, né, durante a prática de vocês, com alguma situação que caiba também nessas limitações, porque elas ajudam também a gente poder utilizar conteúdo caso a gente não tenha acesso ao autor, tá bom? Titularidade, né, a simples menção de autoria, independentemente de registro, identifica sua titularidade, ou seja, é o que eu falei anteriormente, você criou uma obra, assinou ali a obra, pronto, já é autor, beleza? Então, ou seja, não precisa registrar, ir no governo, registrar qualquer coisa, ir nesses sites, né, que trabalham diretamente com copyright, que existem, né, alguns repositórios, não precisa fazer esse tipo de registro para ser protegido, não, você, caso você tenha algum problema, né, com uma má utilização em sua obra, você pode acionar a justiça, mesmo que a sua obra não seja registrada em lugar nenhum, tá? Você, o importante é sempre a gente garantir, né, provas, né, de que a gente é o autor daquela obra, tá bom? Então, é, sempre guardar um registro dessa obra, se a gente tem uma ideia na cabeça, né, e ainda não materializou, não sair contando para todo mundo que alguém, uma pessoa pode pegar, né, por má fé e fazer uma obra antes da gente, né, com a ideia da gente e nesse caso aí, né, a gente não tem como provar porque estava na cabeça da gente, né, beleza? Então, é sempre importante isso, né, é, é, a gente guardar um registro, né, da criação da gente, né, para que caso a gente tenha algum tipo de problema, né, a gente o faça. Mas quem quer registrar, ótimo, né, é mais um registro que você vai ter, né, que é uma garantia, né, que você vai ter caso, né, haja algum tipo de mal utilização da sua obra e você queira acionar a justiça, né, porque está registrado lá também naquele determinado lugar e fica até mais fácil, mas não é obrigatório, tá bom? Independência. As diversas formas de utilização da obra intelectual são independentes entre si, recomendando-se, pois, a expressa menção dos usos autorizados e licenciados nos respectivos contratos, tá certo? Então, se eu vou utilizar, né, diversas obras, né, por exemplo, eu utilizo uma imagem de um lugar, né, um vídeo de outro lugar, um conteúdo de um autor, né, para produzir uma videoaula, por exemplo, eu preciso mencionar todas essas autorias, né, todos os usos licenciados, se eu for redigir algum tipo de contrato, eu preciso também mencionar esses autores do contrato, dizendo que essa obra pertence a fulano, se aquela obra, né, pertence a fulana, tá certo? Então, eu tenho que fazer, é, toda, tudo que a lei obriga, né, que é mencionar o autor, né, é, que se o autor, ele tiver algum tipo, quiser algum tipo de participação, eu tenho que negociar isso com ele, se a obra for para fins econômicos, né, eu tenho que ser o mais transparente possível, tá bom? Pode passar adiante. Pronto. E o suporte físico, né, o suporte físico, é, aquela questão, tá voltada muito mais àquela questão da pirataria, né, a simples aquisição do suporte físico, ou exemplar, contendo uma obra protegida, não transmite ao adquirente nenhum dos direitos autorais da mesma, ou seja, se eu compro um livro, se eu compro um CD, um DVD, se eu compro um filme, né, hoje em dia por essas plataformas, né, uma cópia, né, se eu compro qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de obra, né, mesmo que eu tenha gasto, né, eu estou pagando pela cópia, né, daquela obra, eu não estou pagando pela obra em si, tá certo? Eu não estou pagando pela obra em si. Então, não, não garante a mim direito de copiar, direito de modificar, né, então, existem, né, outras formas de licenciamento, né, que não o copyright, né, que a lei, que é justamente essa questão dos direitos autorais reservados, existem outras formas de licenciamento que vão dar mais permissões para mim, né, eu vou falar de uma das principais aqui na internet mais para frente, tá bom? então, então, não garante, tá certo? Então, muito cuidado, porque cópia de qualquer tipo de conteúdo sem autorização do autor é pirataria, tá certo? Então, é sempre bom pedir permissões, a gente precisa ter uma cópia, né, existe alguns autores que são mais abertos, né, que permitem, né, que você copie, né, que disponibilizam conteúdo já com essas autorizações, tem outros que são mais fechados, aí se você não obtém autorização, aí você tem que ir lá para as limitações, né, tentar fazer o uso da menor parte possível, mas que seja relevante para o seu trabalho, tá bom? Pode passar adiante. Pronto. A gente vai falar um pouco agora sobre copyright e copyleft, tá bom? Só que antes de eu iniciar, né, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a essas questões que a gente tratou agora sobre os fundamentos básicos dos direitos autorais, né, eu deixo aberto aí o chat, né, vocês também podem interagir também, solicitando a fala a qualquer momento, tá bom? Então, posso continuar, né, gente? em todo caso, quem estiver digitando alguma coisa, alguma dúvida, pode colocar aí no chat, tá bom? A Mariana está acompanhando, ela pode ler também, se não quiser falar, tá certo? Antes da gente iniciar, né, a nossa fala sobre copyright e copyleft, né, que são dois conceitos, né, jurídicos, né, que estão muito presentes na internet, né, que hoje em dia é o grande repositório, né, de conteúdo, apesar de a gente também fazer uso de outros repositórios, né, que estão offline, né, como livros, revistas, jornais, né, a gente também tem esse acesso, esse tipo de conteúdo, mas a internet, ela também deu uma abrangência muito grande, né, ao uso, né, e à criação também de obras intelectuais, né, então, eles estão muito presentes, tanto em meio offline como no meio online, tá bom? Eu gostaria de ler essa citação para vocês, tá, que é do Canale, que fala um pouco sobre as diferenças, né, a diferença principal que existe entre o copyright e o copyleft, tá bom? Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês, tá bom? Desde a Idade Média, sobretudo após a inversão da imprensa, é intensa a discussão acerca de como seria tratado o conhecimento, se ele seria tratado de forma coletiva, como um bem comum, disponível a toda a humanidade, ou como um bem individual, ou seja, uma forma de propriedade passível de proteção, garantindo ao seu autor o direito sobre essa propriedade. Então, a diferença fundamental entre copyright e copyleft, muita gente pensa que no copyright se assegura os direitos econômicos ali da obra, você não pode vender a obra de determinado autor, você não pode copiar ela, você não pode... E no copyleft é tudo de graça, né? Isso é um... meio que um equívoco, né? O conhecimento, nesse caso, e na nossa sociedade capitalista, ele também é tratado como um produto, né? na sociedade que a gente vive, que é capitalista, o conhecimento também é tratado como um produto. E o que se está tentando restringir ou liberar aí é justamente o acesso, né, a esse conhecimento. Enquanto o copyright, né, ele vai restringir o acesso de outras pessoas ao conhecimento daquele autor, sobretudo no processo de criação daquela obra, né? O copyleft, ele vai tentar tornar esse conhecimento mais colaborativo, certo? Então, por exemplo, normalmente, obras que estão disponibilizadas, né, sobre licenças copyright, né, a gente não tem acesso àquela lei de direitos autorais que a gente acabou de apresentar aqui, né, os principais pontos, né, ela passa a valer muito mais no copyright, porque a gente tem que realmente observar todos aqueles artigos, né, que existem na lei, todos aqueles fundamentos para que a gente faça uso daquela obra, né, tem que pedir permissão, tem que citar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, a gente tem, a gente não consegue, de certa forma, ter acesso àquele conhecimento, apenas em parte, tá? Apenas mais um negócio mais prático, mas só no uso mesmo naquela obra, mas como ocorreu, o processo de criação, essas coisas, a gente não tem tanto acesso, tá? Já já eu cito um exemplo para vocês. Já no copyleft, não, ele quer, ele, o copyleft foi um conceito que surgiu juntamente com o conceito do software livre, né, na década de 70, se não me engano, foi 80, 70. Então, ele surgiu nessa década, né, então, era uma década, né, que antes disso, né, os computadores estavam começando a evoluir, né, nessa época, começando a ser criados, e toda a criação, né, desses programas de computadores, sistemas, os próprios computadores em si, era feita de forma colaborativa, não tinha proteção, assim, tão rígida como tem hoje, tá? Era feito bem colaborativo mesmo, só que com o advento, né, as coisas foram evoluindo e foram ganhando mais valor econômico, né, dentro da sociedade capitalista, começou-se a fechar, né, mais o acesso ao conhecimento desse tipo de conteúdo, né, desse tipo de produção, e as pessoas passaram a não ter, né, as empresas passaram a se fechar e as pessoas passaram a não ter mais acesso àquele conhecimento. Então, em contrapartida a isso, né, então, ou seja, surgiu o movimento do software livre, que veio para justamente tornar acessível isso, né, então, existe uma parte, né, de softwares, né, e também demais conteúdos, né, que trabalham sobre licenciamentos copyright, que realmente restringem o acesso e tratam o conhecimento como uma mercadoria, né, e existe o copyleft que vem, de certa forma, tornar esse conhecimento mais colaborativo, né, incentivar que as pessoas interajam e tornar esse conhecimento mais aberto a todos, né, ou seja, torná-lo um bem mais comum, tá certo? Então, é justamente essa a diferença entre copyright e copyleft, é o acesso, né, que cada um faz em relação ao conhecimento, cada um dá em relação ao conhecimento. Passa, Maria. O copyright é uma licença jurídica que visa justamente restringir o acesso e estabelecer o controle máximo sobre a criação, liberando-a por contratos de cessão de direitos financeiros, dos quais restringem o acesso aos usuários dispostos a pagar pelo serviço. E o copyleft, que seria, segundo o Lima e Santini, uma nova forma de relação contratual, construída a partir do copyright, porém garantindo liberdade de uso aos seus usuários, ou seja, permitindo liberar o que as licenças proprietárias proíbem. Além disso, o copyleft é uma ferramenta para criadores de conteúdo com os objetivos de proteger os direitos de seu trabalho, enquanto dissemina amplamente proteger contra a restrição de acesso ao trabalho, contra a sua vontade, e além do que consideram necessário como recompensa. Eu gosto de citar um exemplo que é bastante interessante, que é o Windows e o Linux, que são dois sistemas operacionais para computador. E o Windows, ele trabalha sobre licenciamento copyright, ele é um programa de código-fonte fechado. Então, ou seja, como o Windows foi construído, a gente não tem acesso a Microsoft, que é a proprietária, a detentora dos direitos do Windows, ela não dá acesso a gente ao conhecimento de como o Windows é produzido. Nós temos acesso às ferramentas que são disponibilizadas para a gente quando a gente compra uma cópia do Windows. Podemos utilizá-lo, mas, por exemplo, se eu quiser modificar o Windows, eu quero construir um Windows educacional, ou seja, um Windows voltado inteiramente à educação, com todas as ferramentas da educação já pré-carregadas. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu preciso acessar o código-fonte para ajustar as configurações do sistema lá, configurações que estão ocultas ao usuário, e eu não vou conseguir fazer, porque é proprietário. Eu posso até fazer, eu com conhecimento, eu posso acessar. Eu posso burlar algum tipo e acessar, mas eu vou estar cometendo uma prática ilegal e eu posso ser penalizado por isso, segundo a lei de direitos autorais e a lei do software, que é outra lei também que protege diretamente a questão do software. já o Linux, ele é um sistema operacional também, que é de código aberto, ou seja, eu tenho acesso a tudo do Linux. Tanto a interface do usuário, eu posso utilizar todos os recursos que o Linux carregou lá para mim, como também se eu tiver um conhecimento mais avançado, eu posso modificar o Linux da forma que eu quiser. inclusive existem diversos tipos de Linux aí no mercado, pagos e gratuitos, tá certo? Então, eu posso, existe inclusive o Linux educacional, ou seja, já foi produzido, existem várias versões do Linux educacional, inclusive, algumas delas são utilizadas em escolas públicas. Então, o que está em jogo aqui não é a questão financeira, nós podemos ter conteúdos que estão em copywriting, né, que são gratuitos. Então, existem programas, por exemplo, de computador que são gratuitos, só que eu não tenho acesso ao conhecimento de como ele foi feito, né, eu não vou conseguir alterar, eu não posso vender, né, eu só posso usar aquela cópia, e ela pode ser gratuita ou não. O copyleft da mesma forma, eu tenho conteúdos que são gratuitos e conteúdos pagos, né, só que quando eu, por exemplo, compro um conteúdo pago que está em copyleft, né, eu tenho acesso completo, né, eu posso fazer o que eu bem entender com aquilo ali, tá? Então, o copyleft incentiva que você crie, né, também, a partir daquele ponto, né, então, por exemplo, o Linux, ele tem uma comunidade enorme de pessoas que atualizam o Linux, entendeu? Então, o Linux está vindo atualização toda hora, enquanto a Microsoft, nós temos, por exemplo, se eu não me engano, são duas grandes atualizações por ano, ou seja, o sistema se atualiza duas vezes, né, de forma mais robusta, duas vezes por ano, entendeu? Ou seja, é aquele grupo de desenvolvedores da Microsoft que, né, se encarrega de pegar todos os bugs do Windows e ir resolvendo, né, o Linux não é a comunidade, todo mundo faz, né, tendo conhecimento, você consegue ir fazendo, certo? Existem outros softwares também que a gente pode citar como exemplo, tá bom? É, pode passar adiante, Mariana. É, aí eu gostaria também de falar sobre outro termo, né, que é o Fair Use, tá? É, que são, ele é uma das possibilidades dentro da lei de direitos autorais, ok? De você utilizar conteúdo que está protegido sem pedir permissão. Ele é um conceito dos Estados Unidos, tá bom? Ele não é um conceito aqui nacional, mas que ele já está começando, né, aqui no Brasil a ter uma certa abrangência. É, o Fair Use, né, como eu já falei, é um conceito da lei de direitos dos Estados Unidos que permite o uso de material protegido por direitos autorais sob certas circunstâncias, como o uso educacional, incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula, para crítica, comentário, divulgação de notícia e pesquisa. Então, é nesses termos, tá certo? A doutrina do Fair Use segue um teste de quatro fatores, ou seja, para eu utilizar algum conteúdo sobre Fair Use, né, utilizando essa doutrina do Fair Use, eu preciso seguir todos esses quatro fatores, né, ou seja, a minha obra, né, a utilização daquela obra de terceiros, precisa obedecer esses quatro fatores. O primeiro fator é que é o de propósito, o propósito e tipo de utilização, incluindo-se o mesmo de natureza comercial ou educacional sem fins lucrativos. Eu tenho que observar isso. Se eu vou utilizar uma natureza comercial, né, dificilmente eu vou ser enquadrado como Fair Use, eu sei, um tribunal, né, se tiver algum tipo de problema, vai me enquadrar como Fair Use, entendeu? Normalmente, o que se aceita é justamente esses termos, né, o termo de crítica, de comentário, de divulgação de notícia e pesquisa e normalmente para fins educacionais, tá? Então, ou seja, o Fair Use é bastante interessante citar aqui, né, dentro, né, de uma universidade, né, e dentro de uma faculdade de educação, né, porque ele vai permitir a gente utilizar conteúdos para fins educacionais, certo? A natureza do trabalho copiado, né, é o segundo fator. O uso que eu faço do meu material, ele não pode ser de mesma natureza, tá, da obra original, né, exemplo, tem um exemplo de Fair Use que o YouTube dá no site da Google, é, ele pega é, o filme da Disney, né, um filme da Disney do Mickey Mouse e retira o som, né, ao qual tem as falas dos personagens, a trilha sonora do mesmo e coloca um som que ele, algumas falas, ele reconstitui essas falas, redubla, né, aquela imagem ali da trilha da Disney, né, com falas sobre, se não me engano, sobre o capitalismo. Então, ele usou, né, a animação, somente a animação da obra, uma parte da obra, tá, e foi falar sobre capitalismo, né, é, não tem nada a ver com o, a obra original, né, a obra original, com todas as suas falas, completa, ela é uma situação lá do desenho animado, né, ou seja, uma animação para crianças ou jovens ou adultos, né, quem gostar. É, já a outra, né, foi um cunho muito mais de crítica, né, a um sistema de produção, né, então, ou seja, duas naturezas completamente diferentes e outra, o uso não foi completo, eu não posso pegar a obra todinha, né, do jeito que tá lá e usar dentro da obra, eu tenho que tirar algumas partes e refazer, né, essa obra, o Fair Use trabalha dessa forma, tá bom? É claro que não me exime de responsabilidade de citar a fonte, tá bom? Ele tem que colocar lá no final, lá, né, nos créditos da obra que você retirou um trecho de uma obra da Disney, né, então você tem que citar a fonte, tá bom? Terceiro fator, é a quantidade e proporcionalidade do copiado em relação ao todo, ou seja, quanto menos você retirar daquela obra original pra poder utilizar na sua, melhor, tá? Então, utilize o mínimo possível, que seja bem econômico, tá? Ou seja, retire só o que for realmente relevante pra explicitar a sua ideia, tá bom? E lembrando, tem que ser de uma natureza diferente, tá? Não pode ser, por exemplo, eu não posso pegar um filme da Disney em fazer, mesmo que eu mude as falas e mude a trilha sonora, eu não posso fazer uma outra animação pra crianças, por exemplo, né, um outro desenho animado utilizando a imagem lá do Mickey, né, não posso, de jeito nenhum. O efeito do uso relativamente ao mercado potencial e o valor do trabalho sobre o direito do autor. Então, ou seja, nesse sentido, você não pode atrapalhar as vendas, né, ou seja, você não pode atrapalhar, né, a exploração econômica da obra do autor original. Então, se eu criar uma obra, por exemplo, uma paródia, uma paródia é um exemplo de Ferry Rose, tá? Se eu crio uma paródia e eu começo a prejudicar tanto a imagem do autor como a imagem da própria obra em si, né, eu começo a falar mal e tudo mais, ou nem mesmo agredindo diretamente, mas de certa forma o que eu trato lendo a minha paródia de certa forma chama a atenção lá, né, da própria sociedade, né, dos próprios usuários daquela obra, né, e acaba denegrindo, desculpe, a palavra que a gente deve ter que ficar se policiando, né, essa palavra racista. A gente acaba prejudicando, perdão, a gente acaba prejudicando o autor de alguma forma, tá? Então, a gente tem que se observar em relação a isso, tá bom? Então, é sempre bom a gente não prejudicar, então, por isso que a natureza comercial da obra, ela não é muito bem vista no fair use, é sempre bom a gente utilizar de forma não comercial essa obra, tá bom, pessoal? Pode passar, tudo certo. Pronto. Existem possibilidades dentro dos direitos autorais para uso de conteúdo protegido, né, existem ainda outras possibilidades. Outra possibilidade é você utilizar obras de domínio público, tá? Vocês podem encontrar, essas imagens que eu tô colocando no slide são imagens que são utilizadas na internet, então, normalmente elas aparecem ao lado da obra e facilitam, né, Claro que é interessante, né, e principalmente se a obra de vocês for ter um cunho mais econômico, né, ou seja, vocês forem ganhar também, né, com a exploração dessa obra, vocês fazerem uma pesquisa, tá certo? Se realmente está, tá bom? Porque às vezes está com a imagenzinha ali, mas não é domínio público, tá? Sempre observem isso. Domínio público, né, é depois que expira aquele prazo que eu falei, né, de 70 anos, né, no caso das audiovisuais é 70 anos após a publicação e no caso das demais obras é 70 anos após a morte do autor, né, então, depois que é expirado esse prazo, as obras caem em domínio público, né, aí o domínio público quer dizer que elas não são tuteladas de forma nenhuma, não, elas passam, né, dos familiares, né, dos detentores, dos direitos autorais, elas passam a ser tuteladas pelo Estado, né, então o Estado é encarregado de garantir os direitos morais do autor ainda, tá, então, ou seja, por isso que a gente não pode, por exemplo, fazer uso de uma obra que tem domínio público e dizer que é nossa, por exemplo, né, porque a gente vai ter um problema com o Estado, né, que talvez seja até mais sério, tá bom? Então, a gente pode fazer uso livremente, inclusive vender, sem nenhum problema, você não pode, tem que respeitar os direitos morais, tá bom? Então, eu sugiro pra vocês, assim, depois do nosso encontro, dê uma olhadinha lá, é bem curto, não vão ler muito, tá certo? Os direitos morais e os patrimoniais, eu vou passar no WhatsApp pra vocês também a lei em PDF, tá bom? É coisa bem simples, é só alguns pontinhos, certo? O governo brasileiro, né, e aí já é uma sugestão pra vocês, né, ele administra um bom repositório de obras em domínio público, tá certo? Então, o site tá aí, né, que é o domínioempublico.gov.br e lá tem diversas obras, né, principalmente livros que estão em domínio público, tá bom? Então, vocês, caso vocês queiram, né, utilizar, né, e verificar lá, né, também, serve até como verificação, né, pra saber se a obra realmente tá em domínio público, vocês também podem utilizar esse link, né, que é no site do governo federal, tá bom? É, vou disponibilizar o slide pra vocês também, e no slide já tem os hiperlinks, né, ou seja, já tá tudo linkado, vocês ao clicar já vão diretamente pra página, tá bom? É, pode passar adiante. Pronto. Além dos direitos autorais, né, nós temos que observar, né, os direitos de imagem, né, esses são também de suma importância, né, até porque a gente trabalha com pessoas, né, então, essas pessoas, elas têm o direito de resguardar a sua imagem, né, de ter a sua imagem resguardada. Imagem não é só a nossa representação visual, certo? Ou seja, não é uma foto, não é um vídeo que se faz da gente, mas, é, a nossa voz, né, a nossa indumentária, como a gente se veste, nossos, e pra alguns juízes, eles consideram, inclusive, a forma de ser, né, como você se expressa, expressa, tudo isso faz parte da nossa imagem, é tudo que nos compõe como indivíduo, tá bom? Então, a imagem, apesar de ter esse nome, ela é bem mais abrangente, né, tá certo? Então, é, os direitos de imagem, né, são assegurados, né, pelo Código Civil brasileiro, tá certo? E pela Constituição de 1988. Eu vou ler pra vocês alguns artigos, né, que falam sobre o direito de imagem, né, da Constituição de 1988, no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, eu acho que esse artigo é famoso, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Pode passar, Maria. Então, nós temos o direito de propriedade, né, lembre que direito de propriedade, ele remete também aos direitos autorais, né, que os direitos autorais estão dentro de uma categoria bem mais ampla, né, que é a propriedade intelectual. Então, o direito autoral, ele é um direito de propriedade também, então ele é assegurado também nesse artigo 5º, tá? Então, eu coloquei aqui só os incisos que são mais importantes, tá bom? Em relação à questão do direito de imagem, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, né, então é assegurado a qualquer pessoa se ela se sentir lesada de qualquer maneira pelo uso de sua imagem, tá? É uma resposta proporcional, né, que vem nos termos da lei, que pode ser desde uma multa até mesmo prisão, tá certo? O inciso 10, né, são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, por que que isso é interessante a gente saber, né, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com videoaulas, né, que é algo que cresceu bastante, sobretudo, nos tempos de pandemia que a gente ainda vive, né, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente tá filmando, por exemplo, né, porque as pessoas têm um direito de intimidade, um direito de vida privada, né, o direito de não aceitar, né, serem gravadas, né, então, isso é de extrema importância, a gente tem que sempre, se a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, um documentário, né, dentro de uma escola infantil, por exemplo, né, isso é bastante delicado, a gente deve obter, né, primeiro a devida autorização institucional, né, pra gente já entrar na escola, né, fazer todo esse trabalho lá, tá bom? E além disso, né, se a gente vai filmar as crianças, por exemplo, a gente tem que obter a autorização dos pais, no caso, né, no caso de menores de idade, a gente tem que fazer um termo, né, de assentimento, no caso de menores, de consentimento, no caso de maiores de idade, para mostrar a sua imagem, principalmente se essa imagem for divulgada, tá bom? Mas não necessariamente, se não for divulgada também, é interessante que a gente tenha esse termo, tá bom? Por quê? Porque isso vai garantir, né, que a gente não está utilizando a imagem das pessoas de forma inadequada, né, que elas estão realmente permitindo. E assim como nos direitos autorais, não é tão, não é muito interessante em campo legal nenhum a gente obter autorizações de forma verbal, tá? Sempre busque documentar, tá? Então, não tem uma forma também específica, né, mas você garanta, pelo menos, né, o registro, né, da pessoa lá, um documento, né, e a assinatura da pessoa permitindo que você afilme ou que você divulga sua imagem de alguma forma, né, não só a filmagem, mas também a voz da pessoa, tá bom? É, quando, se você vai descrever, né, a pessoa em um artigo científico, né, pode acontecer, né, determinado tema, exigir que você descreva, por exemplo, o comportamento da pessoa, né, pode ser necessário. Mesmo que, aí você vai conversar com ela, o interessante é você não identificá-la, né, normalmente, é, por padrão a gente faz isso, a gente atribui pseudônimos, né, mas se for realmente necessário, né, e acontecer uma situação dessa, pega o termo de consentimento. E mesmo que não identifique, mesmo que use pseudônimos, pega também o termo de consentimento, tá bom? É, pra ter garantias, porque é bem, é bem, é complicado essa questão da imagem, a gente ainda vai tratar mais um pouquinho sobre ela. Pode passar adiante, Mariana. Então, são assegurados nos termos da lei, né, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em voz humana, inclusive nas atividades desportivas, né, então, é o que eu falei anteriormente, né, então, é assegurado, né, então você, é assegurado a você, né, o direito de participar ou não, né, dessas obras, de qualquer tipo de obra, de qualquer tipo de, de coisa que vá diretamente, mostrar a sua imagem, né, ali em público ou não, tá? Pode passar, Mariana. Além disso, né, além da Constituição de 1958, né, os direitos de imagem, né, eles estão, é, também descritos no Código Civil, tá bom? que é a lei 10.406, tá, de 2002. Então, no artigo 11, né, do Código Civil, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo ser exercício, sofrer limitação voluntária. Então, o que isso quer dizer? É, o meu direito de imagem, eu não posso, de certa forma, transmiti-lo para outra pessoa. É, lembra dos direitos autorais, né, para a gente fazer uma analogia? É, os direitos patrimoniais, né, eu posso vender e a partir desse momento eu não tenho mais esses direitos, né, eu cedio para outra pessoa, né, eu não tenho mais esses direitos. É, no direito de imagem, não dá, né, porque é algo subjetivo, né, como é que você vai transferir a sua, né, a sua essência, né, de certa forma, por assim dizer, né, o que você é para outra pessoa e ela vai passar a ter direito, né, o possível. Você pode, é, ceder o uso daquela imagem, né, ou seja, é, temporariamente, através de algum contrato, entendeu? Você pode permitir que a pessoa utilize, mas jamais você pode ceder o direito, tá, da imagem. Diferente dos direitos autorais, você pode ceder realmente o direito da pessoa explorar, tá, é, em termos de contrato, você pode dizer, olha, Flano, você pode usar a minha imagem aqui, por exemplo, publicando nesse site. Então, você pode usar, eu não, tudo bem. Então, você está cedendo o direito, mas a imagem continua, né, o direito de imagem, de ter a sua imagem em qualquer lugar, continua sendo seu, não compete àquela pessoa. A qualquer momento também, você pode revogar esse direito, tá, você pode, claro que se você tem um contrato, você, né, tem que cumpri-lo, né, de alguma forma. Se não for mais possível cumprir, você vai, vai ter os termos lá específicos do contrato, que você vai, né, acertar com os demais, né, participantes lá do contrato, mas, você tem direito de revogar, né, é, o uso daquela imagem sua, é, em qualquer local, tá bom? Próximo. É, pode ser dizia que se cesse, né, como eu falei, ah não, perdão, isso aqui é outra coisa. Pode-se exigir que se cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, né, então, essa é uma questão, é, muito mais voltada, é, se você se sente lesado de alguma forma, né, é, então você pode solicitar que se cesse, né, aquele tipo de constrangimento, ameaça, em relação à sua imagem, tá, é, 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 leis, né, no Código Penal, que são muito voltadas a essa questão do direito de imagem, né, é, por exemplo, o crime de difamação e calúnia, né, é, o de pé júria, né, todos esses crimes que você, que você envolve diretamente, né, é, que são crimes contra a honra, né, de outras pessoas, né, é, eles têm a imagem envolvida, né, que muitos juristas, eles levam em conta essa questão também, tá bom? Então, a fofoca, né, tomar muito cuidado com a fofoca, que a fofoca é um crime também contra a imagem, né, você tá, de certa forma, dependendo da fofoca, você tá difamando, você tá, divulgando uma notícia falsa, né, e tudo isso tá previsto em lei, e também, é, é punível, né, passível de punição, inclusive com detenção, tá bom? Vai passar, Mariana. Pronto, se a pessoa já tiver morrido, não é porque a pessoa morreu, que ela ainda não tem os direitos de imagem dela, né, se você, por exemplo, difamar uma pessoa que já está morta, né, os sucessores, né, diretos dela, né, poderão também entrar com ações, né, judiciais. Então, é, a gente tá tratando essa questão na forma de artigos, mas a gente deve sempre fazer essa ligação, né, na educação, né, a gente tem que, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai falar, né, na, na, no que a gente tá falando, né, é, sempre procurar, se a gente falar alguma coisa errada, né, a gente procurar logo após, né, fazer uma correção, né, sempre tomar esse cuidado, principalmente quando envolvem pessoas, né, porque é, é muito complicada essa questão, tá, então, inclusive as pessoas que já morreram, né, se a gente vai falar, por exemplo, fazer uma crítica do trabalho de alguém, né, que já faleceu, né, e a gente acaba levando também esse trabalho pro lado pessoal, né, e acaba criticando também, né, e de certa forma, às vezes até infundado, né, as pessoas, a gente pode também sofrer algum tipo de ação legal, então, isso prejudica bastante, né, o nosso currículo, o nosso trabalho. É, a gente pode dispor, né, do próprio corpo, né, é um direito de imagem da gente, ou seja, a gente pode dispor do nosso corpo para estudo, né, então, o corpo da gente também faz parte da nossa imagem, então, se a gente quer dispor o nosso corpo, né, é, para estudos, né, científicos, né, após a nossa morte, a gente também pode dispor, tá, é, além disso, eu acho que eu também não citei aqui, não sei se também se vai vir adiante, mas eu acho que era antes, é, o nosso nome, né, faz parte, a gente tem direito a um nome, e a um pré-nome, né, então, isso também está diretamente ligado à nossa imagem, então, a gente tem que ter respeito pelo nome, né, é, a questão do apelido, né, a gente tem que, é, não é tão aconselhável, né, a gente tratar as pessoas por apelido, mas, ter certeza que, né, que a pessoa aceita aquilo ali, que às vezes a pessoa, né, gosta, né, e ter muito cuidado com isso, né, com essas certas intimidades, né, é, porque, é, a gente pode se deparar com uma situação bem constrangedora, né, de chamar alguém, por exemplo, por algum tipo de apelido, mesmo que não seja pejorativo, mas a pessoa se sentir, é, lesada de algum jeito, e, reivindicar seus direitos, né, e com razão, tá bom? Então, é sempre bom, né, eu acho que a nossa tarefa, né, talvez como, é, na educação infantil, né, como a gente vai aprendendo as primeiras questões, né, é, a gente já ensinando também as crianças, o tratamento pelo nome, que é o que nos identifica também, né, é uma das coisas que nos identifica como, como sujeito, né, identifica nossa individualidade, né, adiante. Pronto, eu vou pular para o artigo 14, que é assim, é válida como objetivo científico, atruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, então, tanto o artigo 13, como o artigo 14, né, ele trata da questão do corpo, né, da disposição do corpo, se alguém utilizou, né, a sua imagem, né, de alguma forma ilícita, né, principalmente ofendendo a moral, né, os bons costumes, é, tudo isso é passivo de punição, segundo a lei de direitos de imagem, tá, pode passar, Maria. Pronto, é, outro direito de imagem importante é que ninguém pode ser constrangido ou submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, então, quem vai utilizar serviços de saúde, né, por exemplo, é, a gente tem que aceitar aquilo ali, né, então, a gente tem que, não pode ser constrangido a fazer nenhum tipo de tratamento contra a nossa vontade. Pode passar, Mariana. Esses, esses eu tô passando mais rápido, gente, que são situações que estão fora da nossa, um pouco mais distante da nossa prática enquanto professores, mas eu não posso deixar de citar, tá bom? A questão do nome, do prenome, que eu já citei, pode passar adiante, Mariana. A gente não pode empregar o nome, né, e o prenome de outras, de outras pessoas em publicações, né, mesmo que não tenham caráter difamatório, tá certo? A gente tem que pedir autorização, né, é, é aquela questão, né, dizer que você apoia aquela ideia, né, fulano e tal, você tem que perguntar e pedir autorização para usar o nome da pessoa para aquilo, né, é, eu pegar um nome assim, por exemplo, da Mariane, né, do Coelho, que tá aqui presente, mas eu, dizer, e escrever um post no Instagram, por exemplo, né, com determinado conteúdo, e eu dizer que a Mariane também concorda com aquilo, né, sem pedir autorização dela, eu tô ofendendo diretamente o direito de imagem, né, dela, e ela pode, né, solicitar que seja retirado, né, esse post, ou esse conteúdo do ar, né, só por conta disso, então, é, são coisas muito mínimas, né, assim, ou seja, coisas muito simples de se resolver, que às vezes a gente, pode até passar batido, e ter um problema com o nosso conteúdo, com as nossas videoaulas, sobretudo se a gente tiver e-mail digital, que, é, as informações circulam, né, com muito mais facilidade, e chegam as pessoas também com essa facilidade, tá bom? Então, é, muito cuidado, né, se você disser que alguém apoia determinada ideia, né, que é apoiado por alguém, tenha certeza que aquela pessoa tá lhe apoiando, e se necessário, pegue isso por escrito, tá bom? Pra não ter problemas depois. Vou passar adiante, Mariana. Você não pode usar o nome alheio em propaganda comercial, né, sem devido autorização, né, então isso tem muito também a ver com isso, pode passar adiante, Mariana. O pseudônimo, né, se você é autor de determinada obra, né, e escolher um pseudônimo, né, ele goza dos mesmos direitos, tá bom? Da mesma proteção, então, se você é autor, por exemplo, de livros, né, normalmente a gente vê isso, né, de músicas, né, e a gente utiliza um pseudônimo, né, pra aquela, né, escultura, a gente vê muito isso nesse tipo de obra, você é assegurado também a proteção, né, o seu pseudônimo, viu? Pode passar adiante. Pronto. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça, a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra e a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento, e sem prejuízo da indenização que couber, né, então, é aquela questão, né, a pessoa vai poder proibir, né, vai poder restringir o acesso à sua imagem a qualquer momento, né, sem nenhum prejuízo, tá bom? Claro que, por exemplo, se ela fez um contrato, né, ela tem que cumprir esse contrato lá com determinada pessoa, tá bom? Só um minuto. Pronto. Ela tem que cumprir esse contrato, né, mas se, de certa forma, ela tá se sentindo lesada, né, ou seja, se a outra parte lá, ela tá descumprindo, tá, de certa forma, é, causando algum tipo de constrangimento, né, ela pode requerer, sem nenhum prejuízo, o término desse contrato, e a retirada da sua imagem, daquele conteúdo, tá bom? Vou passar adiante, Mariana. A vida privada da pessoa natural é inviolável, né, é, então, ou seja, mesmo que seja uma pessoa pública, né, as imagens de pessoas públicas, né, de, por exemplo, de pessoas que estão ligadas, e aparecem, né, ali, diretamente ao público, né, pessoas famosas, né, desde que sejam aquelas imagens que ela própria divulga, né, que estão ali no ar, né, tudo mais, elas, você pode utilizar, né, sem nenhum problema, é, só, é, explicitar o nome da pessoa, tudo mais direitinho, mas, por exemplo, é, aquela questão de você fotografar a vida íntima dessa pessoa, né, é, é, não, não é, não é permitido, né, então, você não pode, é, a gente tem que fazer essa separação entre vida pública e vida íntima, né, então, a gente não pode fotografar, é, por exemplo, fotografar uma pessoa em sua intimidade, né, isso a gente nota na internet, né, vazamento de fotos, é, íntimas, né, de fulano de tal, né, é, o hacker vazou a foto da atriz tal, do ator tal, no, na internet, né, então, é, esse tipo de prática, né, ela é crime, entendeu, então, a gente tem que fazer essa separação entre o que é público, né, e o que é, uma, é, privado, né, o que a gente não pode ter acesso, a não ser que a pessoa, né, autorize, né, aí, se ela autorizar o acesso à vida privada dela, aí, já é uma questão, é, dela mesmo, a escolha dela, e é permitido, está adiante, pronto, é, o, o Supremo Tribunal Federal, né, é, a, a ministra Carmen Lúcia, tá certo, ela colocou, que, é, são permitidas somente, nesse caso, as biografias não autorizadas, tá certo, é, é, eu sei, a gente pode fazer biografia, né, de, de figuras, né, é, sem pedir permissão, pra, pras pessoas, né, que, que estão sendo, é, descritas ali naquela biografia, tá certo, é, muito cuidado, fazer biografia não autorizar, não significa que a gente vai entrar na vida privada da pessoa, né, é, se é permitido, é permitido que a gente escreva, se a gente tiver dados o suficiente, pra poder colocar tudo ali, né, de alguma forma, é permitido, desde que a gente não, né, não gere algum tipo de constrangimento, né, àquela pessoa, é, agora, investigar, seguir, né, de certa forma, invadir, né, o espaço privado daquela pessoa, aí já se torna crime, tá bom? Então, quem gosta, né, quem se interessa, né, por escritas de biografia, também deve observar essas questões. E é isso, né, os direitos de imagem, né, eles têm as seguintes características, né, pode passar, ele visa proteger a personalidade das pessoas, né, eles podem ser licenciados, né, para terceiros, né, eles não podem ser cedidos, mas podem ser licenciados, né, ou seja, você pode permitir o uso, né, naquele determinado espaço da sua imagem, mas nunca pode ceder esse direito, tá? pode ir, Mariana. É um direito autônomo, né, ou seja, você, basta existir, ou seja, a partir do momento que você nasce, você já gosta desse direito, não precisa registrar sua imagem em lugar nenhum também, tá bom? Não necessário comprovar, não precisa de nenhum pré-requisito, tá bom? O simples nascimento, você já gosta dos direitos de imagem a partir desse momento, tá bom? Inclusive, depois da sua morte, né, que quem fica a cargo da defesa desses direitos, né, são seus sucessores, tá bom? Possui algumas limitações, né, uma delas eu já falei para vocês, que é justamente aquela questão que a gente pode fazer uso da imagem de pessoas públicas, tá bom? Por exemplo, se a gente vai falar sobre o ministro da educação, né, ele é uma pessoa pública, né, desde que a gente não se refira, né, à imagem dele, né, desde que a gente não se refira à imagem dele, de certa forma, gerando algum tipo de constrangimento moral, né, como pessoa, né, assim, mas falando mais de um cunho mais profissional, né, sobre o trabalho, né, sobre como é que ele está levando a questão da educação aqui no Brasil, né, tudo mais, se quer se envolver assim em algum escândalo, né, a gente pode tratar esses escândalos, porque tudo isso foi noticiado publicamente, né, então a gente pode tratar essas questões, né, a gente, pessoal, pode, de certa forma, ofender, gerar algum tipo de ofensa, nesse sentido mais privado e pessoal. Passar adiante. Apesar de distinta, a gente está muitas vezes atrelado a outros direitos, como o direito da honra e da privacidade, porém, não é necessária a violação desses últimos para que o direito de imagem seja preservado, né, Então, eu falei também anteriormente que ele está atrelado a outros direitos, né, o da honra, por exemplo, né, que a gente tem os crimes contra a honra, né, que é, por exemplo, a injúria, né, a calúnia, são crimes contra a honra, né, mas não necessariamente, né, você precisa agredir alguém, né, não precisa agredir diretamente alguém para que essa pessoa reivindique, né, o seu direito de imagem, simples fato de estar ali e você achar que está usando, mesmo que não esteja te agredindo, né, e você não querer que esteja ali, já te dá um direito, né, de retirar, tá bom? Passar adiante, Mariana. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os direitos da imagem na internet, tá, a gente está quase concluindo, tá bom, pessoal? Apesar da facilidade de comunicação, todos os direitos de imagem estão também assegurados dentro da internet, aí eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse segundo ponto, redes sociais e diversos outros tipos de plataformas digitais contam com termos de admissibilidade, né, esses termos de admissibilidade delimitam, né, alinhados com a legislação de cada país, os direitos e deveres quanto ao uso de suas contas, né, na internet. Então, é muito comum, né, e às vezes aparece, né, mas há um tempo atrás estava aparecendo com mais frequência, né, o seguinte post no Facebook, por exemplo, que é uma rede social, né, eu não permito que o Facebook faça isso, eu não permito que o Facebook mostre a minha imagem, eu não permito que o Facebook compartilhe essa informação, existiam muitos posts, né, que quem acompanha Facebook, né, quem participa, podia observar, de vez em quando alguém postando, né, esse tipo de conteúdo. Quando a gente cria uma conta em uma rede social, né, é colocado para a gente os termos de uso, né, daquela rede social, muita gente não lê aquilo, lê, apenas marca a caixinha do aceito e clica em avançar, né, e cria sua rede social. Ali estão os termos de uso, inclusive dos direitos autorais e de imagem, tá? Então, a partir do momento que você coloca um conteúdo ali no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra rede social, né, você, ao concordar com esses termos, né, ao criar a conta, você está autorizando, entendeu? Está automaticamente autorizado, porque quando você criou a conta, né, você permitiu isso, entendeu? Então, é sempre bom a gente passar pelo menos uma leitura, passar uma vista, né, e ver se tem alguma coisa ali que a gente não concorda, né, por exemplo, podem existir redes sociais e, de certa forma, existem algumas que não têm ferramentas de privacidade tão boas, e, por exemplo, você colocar determinadas fotos, por exemplo, fotos de família, com a qual você mostra a sua família, né, tem gente que não se sente lesado em colocar aquela foto, mas tem gente que não gosta, né, pensa, né, é um risco de segurança, né, na rede social também tem pessoas mal intencionadas, né, fotos de crianças, né, a gente sabe que a pedofilia, né, é um crime que está presente na internet, e como está, né, e fotos de crianças, né, aí você vai lá, não concorda que o Facebook divulgue determinada imagem, ou Instagram, no feed de notícias, por exemplo, né, mas, assim mesmo, aceita os termos e posta a foto do seu filho, né, de, né, uma criança pequena de cueca, por exemplo, né, é, claro que, se essa foto cair em mãos erradas, na mão de um pedófilo, por exemplo, né, ela, ele vai sofrer as consequências legais, né, de qualquer forma, né, o fato de você ter postado a foto e não lido os termos, isso é indiferente, né, o crime está, né, em relação a ele, né, ele em relação à criança, né, mas, é, de certa forma, a gente contribui, né, a gente tem que ler esses termos, entendeu, a gente tem que ler os termos e saber onde é que a gente está pisando nas redes sociais, né, elas são ferramentas ótimas, excelentes, eu não estou querendo dizer aqui que rede social é horrível não, tá, gente, são ótimas ferramentas, inclusive, né, educacionais, se a gente usar, né, para fins educacionais, elas são excelentes, tá, mas, a gente tem que sempre observar essas coisas, tá bom, é, vamos ler os termos de admissibilidade com calma, né, dar uma olhadinha, gastar um pouquinho mais de tempo antes de criar uma conta em uma rede social, e assim mesmo, né, as redes sociais, né, elas contam com ferramentas que podem ser acionadas a fim de assegurar os direitos de imagem, então, se de algum modo você assim mesmo se sentiu lesado, né, existe, né, pelo menos eu conheço algumas, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp, na, no Instagram, né, que são as que eu utilizo, eu sei que tem certas ferramentas que você consegue inclusive acionar, né, a polícia, no caso de algo mais grave, né, se você encontrar algo que seja mais grave, e também pode pedir que retire o conteúdo do ar, pode denunciar abuso, né, então tem uma série de ferramentas que vocês podem estar explorando, inclusive ferramentas de privacidade a qual vocês podem restringir o acesso a algumas partes da rede social de vocês, tá certo? Então é sempre bom a gente explorar também esses mecanismos. Outra coisa interessante é que a internet não é um território sem lei, tá bom? As mesmas leis que a gente tem aqui, né, no ambiente físico, né, no ambiente virtual também a gente tem, e até mais, né, a lei de proteção de dados, né, ela é uma lei nova, né, que tá aí, e que é interessante que a gente também depois dê uma lida, né, porque a gente pode ter um conhecimento também como é que a gente coloca, né, esses tipos de dados na internet, se a gente vai divulgar certos tipos de conteúdo que a gente precisa estar colocando lá. Mas, voltando para os direitos de imagem, né, a gente tem que saber essa diferença, né, de o que é liberdade de expressão e o que é direito de imagem das outras pessoas, né, liberdade de expressão, não quer dizer que a gente pode, né, postar qualquer coisa ali na internet, ou fora dela também, né, fazer qualquer tipo de conteúdo, né, sem respeitar os direitos das outras pessoas, né, não só os de imagem, mas os próprios direitos humanos, os direitos, né, autorais, tá certo? Então, sempre observar essa questão. A gente sabe que existe, né, aí um movimento enorme de fake news, né, dentro da internet, de outros crimes, né, que estão dentro também, né, enraizados dentro das redes sociais e dos outros sites da internet, né, que a gente, é função nossa também fazer um filtro desse conteúdo, né, e não compactuar com isso, né, não, de certa forma, alimentar isso, tá bom? Então, a gente tem que ser bem rígido com o nosso trabalho, né, com o que a gente faz. Se a gente vai colocar um conteúdo, a gente tem certeza que o conteúdo que a gente está colocando ali atende, né, atende e respeita o direito das outras pessoas, tá bom? Passar adiante, Mariana. Pronto, esses são alguns crimes, né, que a gente... Bota um pouquinho, Mariana. Esses são alguns crimes, né, que a gente pode encontrar, né, na internet, né? Roubo de informações, privadas, né, a falsidade ideológica, né, muita gente com perfis fakes, aí, né, se fazendo passar por outras pessoas, né, estelionatários, né, pedófilos, né, diversos crimes aí que a gente... Né, a calúnia, né, você falar mal de alguém, a injúria, a difamação, tá? Ameaças, né, preconceitos, né, que também está muito presente, que a gente sabe que a gente vive um, né, uma sociedade que tem um racismo estrutural, né, muito enraizado, né, então, que a gente, né, tem que ser antirracista, a gente tem que contribuir pra isso, né, inclusive com as palavras que a gente fala, né, eu cometi um agarro lá atrás, acabei me corrigindo também, porque a gente tem que se corrigir mesmo, né, tá bom? E entre outras coisas, então, a gente tem que sempre estar se observando nessas questões, tá bom, gente? Vou passar adiante. Pronto. Por fim, alguém tem alguma dúvida, gente, antes da gente finalizar, essa é a última parte, tá? E eu gostaria de saber se está tudo bem, se tem alguma dúvida, qualquer dúvida, gente, se tiver ao meu alcance, eu posso responder agora, se não, eu prometo pesquisar e colocar lá no WhatsApp pra vocês, viu? Posso continuar? Tudo bem, Sté. Posso continuar, né, gente? Pode continuar, Silvio, né? Tá bom. Então, eu vou continuar. Eu queria apresentar pra vocês, né, algo que vai ajudar vocês, tá bom? No trabalho do professor Rogério, tá certo? Eu sei que o trabalho final da disciplina é a produção de uma videoaula, não é isso? Então, eu gostaria de apresentar pra vocês locais na internet que vocês podem encontrar recursos, tá? Pra colocar nas videoaulas de vocês, né? De forma segura, tá bom? Então, eu vou... Quando eu disponibilizar esse slide, ele vai estar cheio de links, né, que vocês poderão visitar e baixar conteúdo que vocês possam estar utilizando na videoaula de vocês, e deixando ela mais atrativa, mais bonita, mais didática, tá bom? Então, eu gostaria de falar pra isso sobre uma forma de licenciamento que tá muito presente na internet, que é o Creative Commons, tá? O Creative Commons é uma licença baseada lá naquele... naquele termo jurídico que eu falei pra vocês, que é o cop-left, né? Então, ou seja, ela visa tornar o trabalho mais colaborativo. O cop-left não quer dizer necessariamente que você vai ter que fazer uma obra, ter todo o trabalho e disponibilizar pra todo mundo sem ter direito a nada, não é isso, né? Claro que você também pode, se você quiser, tá bom? O cop-left, ele vai te dar uma maior liberdade. A lei de direitos autorais, como vocês viram, ela é cheia de... de coisas, né, de especificidades, né, que você tem que seguir, é algo muito burocrático, que você tem que seguir pra poder conseguir fazer uso ou, né, criar determinada obra e mantê-la lá, né, sob sua autoria. Então, o Creative Commons é algo muito mais didático, né? Ela trabalha através dessas licenças aí que estão sendo apresentadas na tela, né? Vejam como elas são didáticas, né? É através de imagens, de símbolos, tá? E letras. Então, olhando pra imagem, né, você já consegue saber os direitos que você tem em relação ao uso daquela imagem. Ou, daquele conteúdo, perdão. Então, você já consegue saber todos os direitos que você tem. Então, você não precisa consultar o autor, né? Olha como é legal, né? Você não vai precisar mais consultar o autor. Não, não... Desde que você, se você usando direitinho, não vai ter nenhum problema. o Creative Commons, ele tem uma forma jurídica, né? Que permite, caso você tenha algum problema legal lá com o autor, você consegue, né? Demonstrar, né? Legalmente que está tudo certinho lá com o seu conteúdo, né? Você consegue mostrar lá no site do autor que o conteúdo foi disponibilizado daquela forma e por isso você usou. Então, ela vem dar uma abrangência maior a lei de direitos autorais. Ela não veio pra abolir, tá, gente? Ela é a mesma lei de direitos autorais, só que ela pegou as partes que eram mais burocráticas e, de certa forma, simplificou, né? Pra gente fazer uso, tá bom? Então, é esse tipo de licenciamento, né? Como também tem outros, né? Como a licença Gnu, né? Que trata muito mais questões de software, né? A Open Document, também, que é outro tipo de licenciamento mais voltado à questão de documentos, que também trabalham de forma um pouco parecida, mas que permite também essa abrangência maior, tá bom? Sem mais delongas, né? Eu vou mostrar cada um desses licenciamentos, tá bom? Pode voltar, Mariana, na imagem mesmo, viu? Pronto. A primeira licença, tá? De cima pra baixo, tá? Essas licenças, elas podem ser menos restritivas, né? Ou seja, permitir mais coisas, né? Ou mais restritivas, né? Ou seja, mais próximas do copyright, mais presas, né? O conhecimento fica mais preso e restrito, tá bom? Então, eu vou começar pelas menos restritivas, que estão no topo, tá bom? À direita. que é esses dois círculos que estão com o símbolo CC0, tá? Na internet, existem alguns repositórios que vocês vão encontrar conteúdo com essas imagens assim ao lado, que elas vão especificar que o conteúdo é Creative Commons, né? O licenciamento Creative Commons e está sob essa forma de licenciamento. A CC0, ela te permite abrir mão de todos os direitos que você tem daquela obra, inclusive os morais, né? Então, ou seja, ela vem dar uma abrangência maior, ela vem tirar a burocracia. Lembram que lá atrás eu disse que os direitos morais, segundo a lei 9610, eles não podem ser transmitidos, né? Uma vez autor da obra, sempre vai ser autor da obra, né? No Creative Commons, né? É permitido através dessa forma de licenciamento, tá? Você consegue colocar lá, disponibilizar e utilizar o conteúdo e não precisa nem mencionar o autor se não quiser, tá? Claro que a gente tem toda uma questão de etiqueta também, né? Que a gente, mesmo que o autor esteja permitindo, né? Que a gente não o mencione, a gente por etiqueta, né? E por... Para também incentivar o autor a continuar contribuindo, a gente coloca lá o nome do autor, né? A gente mantém, né? Esse direito dele, entendeu? Também não tem nenhum problema se a gente fizer isso, tá? É facultativo. Ah, Luciano, e assim, e aí? Se eu tiver algum problema? Isso aí vai servir dentro de um tribunal, né? Se é dentro de algum órgão legal que vá julgar o caso? Sim, né? O Creative Commons, ele é aceito em muitos países, inclusive no Brasil, tá bom? Então, se você achou um conteúdo que é sobre o Creative Commons e utilizou, tudo certinho, não precisa se preocupar, tá? Em relação à questão dos direitos autorais, tá certo? É uma questão das leis de direitos autorais. Mesmo que lá esteja dizendo que você tem que pedir permissão direta ao autor, nesse caso aqui, o autor já está dando as permissões, ele já está mostrando através das licenças que a permissão é aquela, tá? E que ele está abrindo mão, tá? E isso é aceito, tá certo? Não precisa se preocupar. Então, a primeira é a ausência total de direitos autorais. Você pode fazer o que quiser com a imagem, tá? Inclusive, você pode colocar a imagem do seu trabalho e dizer que é a sua, né? Não tem problema nenhum, porque o autor, ele abriu mão, né? Desses direitos, né? Claro que a gente não recomenda isso, né? Se eu trabalho de outra pessoa, né? Mesmo que ela esteja permitindo, coloca o nome da outra pessoa lá por etiqueta, né? A gente também que produz conteúdo, a gente também quer ser lembrado, a gente quer ser, né? Mencionado, né? Como autor das nossas obras, né? Então, a gente recomenda que faça, tá certo? A segunda, né? De cima para baixo é a CC BY, né? Que tem aquele BY com um bonequinho dentro do círculo, tá? Se vocês encontrarem dessa forma, pode vencer o BY ou só o bonequinho também, tá bom? Ela vai, ela é quase igual a CC0. Ela vai permitir tudo. Você pode editar, você pode compartilhar, você pode colocar no seu trabalho, pode mostrar, né? Pode fazer o que você bem entender, inclusive vender, tá? Mas, você tem que mencionar o autor. Aqui o autor, ele restringe um pouquinho, né? Ele diz, não, pode fazer o que quiser, mas eu quero que meu nome esteja lá. Aí, nesse caso aqui, nessa licença, nessa segunda licença, você é obrigado a botar o nome do autor, tá? Na primeira é facultativo, na segunda você é obrigado, tá certo? Além disso, se você alterar de alguma forma a obra, você tem que indicar que foram feitas alterações. Esse quadro, eu peguei ele sobre Creative Commons, necessariamente Creative Commons. como se vocês notarem, tá um pouquinho por causa do tom de azul, mas ao lado tem a fonte, né? Do lado direito. Eu coloquei, né? De quem é, né? Porque ele tava sobre CC BY e coloquei as alterações, né? Eu incluí as legendas do lado direito e um quadro azul ao redor. Então, eu coloquei, você tem que colocar, tá? Numa apresentação de slides, por exemplo, você faz dessa forma que eu fiz, que tá tudo ok, não precisa pular nas referências, não. viu? O BY-SA, né? Que é a terceira forma, ela é idêntica à anterior, só que ela tem uma especificidade, né? Você pode alterar tudo, mexer, usar a imagem do jeito que quiser, mas você tem que mencionar o autor, né? Mencionar as alterações que você fez, se tiver feito. E, além disso, você tem que compartilhar a sua obra, a obra que você criou a partir dela, né? Da mesma forma, entendeu? Ou seja, você não pode migrar para uma outra forma de licenciamento. Eu não posso ir do Creative Commons para o Copyright, por exemplo. Ou entre as licenças, né? Eu não posso ir para CC0, por exemplo, né? A minha obra vai ter que ficar também dessa forma. CC by SA, tá? Então, o que é que esse SA garante, né? Que, é, garante que, não, o conhecimento daquela obra ali, ele não vai ser restrito de maneira nenhuma, né? Porque vai ficar sempre na mesma forma de licenciamento. Ou seja, as pessoas sempre poderão alterar essa obra, inclusive a sua para você criar, tá bom? Então, você tem que estar ciente disso também. A outra forma, a outra forma, ela já é mais restritiva, ela só vai permitir as alterações e o compartilhamento, tá certo? São formas que só permitirão você utilizar para fins não comerciais, todas as duas que tem aí, dessa forma, com a restrição mais mediana, tá? A primeira, a Buy NC, ela permite que você faça tudo com a obra, desde que você mencione o autor, mencione as alterações, só que a obra que você está fazendo ali, né, utilizando aquele conteúdo, é, você não pode utilizar para fins comerciais, tá? Tem que ser para fins educacionais, para fins familiares, né, para mostrar em algum lugar, tá bom? Não pode ganhar dinheiro com isso, tá bom? E, conforme a gente já viu, né, existe a combinação com o SA também. então, ela vai ser da mesma forma, ela vai manter, é, você vai ter que, pode alterar do jeito que você quiser, é, mas não pode distribuir para fins comerciais, né, e tem que manter na sua obra também essa forma de licenciamento, tem que continuar do mesmo jeito. Então, ou seja, uma obra que está sob essa forma de licenciamento, nunca ninguém vai poder lucrar economicamente com ela. Viu como é interessante, como é didática essa questão do Creative Commons, né, você consegue ter acesso, né, ao que você, ao uso daquela obra, né, aos direitos de uso daquela obra, é, antes mesmo de utilizá-la, e sem a necessidade da figura do autor, né, que muitas vezes pode estar inacessível, né, então, é, ele, esse tipo de licenciamento vem simplificar cada vez mais. Desculpa. Então, ele vem simplificar cada vez mais. É, a forma mais restrita do licenciamento é a BND, tá? É, a ND, você não permite, não permite alterações naquela, naquele conteúdo, tá certo? Então, e a pessoa vai ter que citar a fonte de todo jeito, que tá sobre licenciamento by, como vocês podem ver, né, que é a sexta forma, né? Então, é, como é que funciona? Você só tem permissão de compartilhar, tá, o qual ele está lá, o conteúdo, não pode fazer mais nada, tá? então, até uma alteração de tamanho no conteúdo, você não pode fazer, tem que ser do jeito que está lá, só permite que compartilhe, tá bom? Ele vai permitir. é, e se tiver essa outra forma mais restrita ainda, a BND, você, é, não é permitido que você compartilhe com fins comerciais, ou seja, eu não posso passar para outra pessoa vendendo, por exemplo, eu não posso vender aquela obra para outra pessoa, né? É, não é permitido a mim, tá bom? Então, essa é a forma mais restrita e mais próxima do copyright, né? Que o copyright é isso, você tem que citar a autoria, você não pode vender a obra das outras pessoas, né? A não ser que esteja em domínio público, né? E você tem que deixar do jeito que está, né? Você não pode fazer alterações, só o autor que pode, né? Então, o, a Creative Commons, né? É um licenciamento que ele faz esse, essa, essa nuance, né? Essa, essa passagem entre o copyleft e o copyright. Você tem ali, é, meios termos, né? Entre o copyleft e o copyright pra, é, tanto licenciar o seu produto, né? Licenciar o seu conteúdo que você produziu, como também, é, utilizar o conteúdo de terceiros, tá bom? Lembrando que, é, essa forma de licenciamento, como as outras, Elas não vieram abolir, nem vieram, é, de certa forma, é, tornar, é, sem valor, né, a lei de direitos autorais, tá, gente? Elas vieram pra dar pleno cumprimento pra essas leis, tá bom? Então, ainda é permitido, por exemplo, se eu tô nessa licença aqui menos restritiva, mais restritiva, né, que só me permite pra fins não comerciais e eu não posso alterar, eu ainda posso, segundo a lei de direitos autorais, entrar em contato com o autor e pedir a ele pra autorizar. Tem nenhum problema, tá bom? Então, você ainda tem essa liberdade também, você, caso esteja numa licença muito restrita, você pode solicitar o autor sem nenhum problema, tá bom? É, você também tem essa, essa liberdade. Então, gente, isso aí parece assim, não sei se é a primeira vez de vocês com esse tipo de conteúdo, mas parece um pouco, assim, complicado, mas à medida que a gente vai mexendo em conteúdos na internet e buscando esses conteúdos pra utilizar em nossas videoaulas, né, a gente vai, por ser bastante didático e bastante visual, né, a gente vai, é, aprendendo, né, e, e abstraindo, né, esses, essas licenças, né, e se torna algo, é, bem cotidiano da gente, né, se a gente utiliza também principalmente esses repositórios baseados nesse tipo de licenciamento, tá bom? É, eu vou dar alguns exemplos de repositório pra vocês, que vocês poderão explorar aí também, no tempo que vocês acharem oportuno, tá bom? Pode passar, Mariane. Pronto. É, esses são alguns exemplos, tá, gente? É, o finalzinho da aula, da aula, não, da nossa oficina, tá, é, no finalzinho da nossa oficina, se vocês quiserem, é, explorar algum, tá, a gente, é, estamos aqui, tá bom? Pra, pra mostrar, tá certo? E se vocês sugirem dúvidas também sobre o licenciamento, né, sobre os repositórios, né, é, sobre videoaulas, se a gente puder estar respondendo, né, é, também estamos à disposição, tá? É, temos diversos exemplos de repositórios de áudio, né, se você quer usar um efeito sonoro, um barulho, né, uma música, né, é, nós podemos, é, utilizar diversos repositórios, eu coloquei alguns aqui pra vocês, existem inúmeros repositórios que trabalham com o Creative Commons e outras formas de licenciamento também, tá? Alguns desses aí, gente, tá sobre copyright, só que é tipo assim, o autor criou, é, o site, né, colocou as obras dele, tá? É, os efeitos sonoros que ele cria, né, as trilhas sonoras que ele cria, ele colocou nesse site, né, fez uma política lá de uso do site, tá? E colocou tudo isso à disposição do, de nós usuários, então nós podemos utilizar do jeito que a gente quiser, tá? É o caso, por exemplo, se não me engano, é do Tecnoax, né, que o Tecnoax eu não utilizo muito, mas, é, o Tecnoax e o AudioNAT, eu acho que trabalham com esse tipo de conteúdo, tá? o CC Mixter, né, pronto, o Silver Noção de Estúdios, pronto, eles trabalham com esse tipo de conteúdo, né, eles disponibilizaram, né, essas, as produções dele, de modo a gente poder utilizá-las em, né, desde que se está na fonte, né, é, nas nossas videoaulas, ou em qualquer outro local que a gente ache oportuno estar utilizando. Então, existe o Muse Open, né, o Google também, ele tem, né, através do YouTube, né, uma ferramenta a qual vocês podem baixar áudios para usar na produção de vídeos, né, tá bom? Que é o, que está presente no YouTube Studio, tá certo? É, para entrar no Google, basta ter uma conta Google, tá? Você cria um canalzinho no, no, no YouTube, tá? E você consegue ter acesso a essa ferramenta de áudio, tá? Então, existe lá inúmeros efeitos sonoros, barulhos, que você pode utilizar para tornar a, a videoaula, né, caso seja necessário, né, mais didática, tá bom? E o FMA também que eu indico, né, que é um dos que eu utilizo, né, que tem um grande repositório de efeitos sonoros, de músicas clássicas, é, sobre licenciamento criativo e comos, né? O interessante desses repositórios é que, além de você já saber, né, é, até onde você pode utilizar aquele conteúdo, né, as formas que você pode utilizar, é, você também, é, tem a liberdade, caso esteja restrito a você determinado uso, de encontrar o autor, né, você entra em contato com o autor por lá mesmo, entendeu? E manda uma mensagem, igual uma rede social, e consegue obter, né, é, conversando com ele, consegue obter as autorizações, tá bom? Ou não, né, depende lá do, do ponto de vista do autor, né, não é garantia, mas normalmente, o próprio licenciamento, né, quando a gente vai buscando as músicas, né, ou, no caso dos repositórios de áudio, é, a gente já busca, né, e, e já elimina essa parte, a gente, normalmente não, não, contata tanto o autor, mas, se for necessário, também é possível, tá? Passa aí, Mariana, por favor. Pronto, o mesmo, o mesmo que falei, vale para os repositórios de vídeos e imagens, vocês também têm diversos repositórios, né, é, de vídeos e imagens que podem utilizar, né, trechos de vídeo, artes vetoriais, né, é, aquelas vinhetas, né, que, que são muito utilizadas, né, nos canais do YouTube, né, a gente vê, existem, é, templates, né, de vídeo, chroma keys, né, que são vídeos com fundo verde, que você consegue substituir o fundo, né, então, existe diversos vídeos e imagens que vocês podem utilizar também, com segurança, né, sem ter medo de infringir a lei de direitos autorais, tá bom? Porque está tudo sobre Creative Commons, é, no caso do FIC, é, que é o primeiro aí, né, ele não está somente sobre Creative Commons, mas também sobre diversas outras formas de licenciamento, então vocês têm acesso à licença lá, e vocês vão saber os direitos que você tem, é, também tem Copyright no FIC, você consegue contatar o autor para pedir as permissões, né, para uso daquele conteúdo, né, eu indico muito o Pixabay, tá, é, que ele também é um grande repositório de fotos e vídeos, tá, o PixHear, que é esse que tem o PHzinho azul, né, à direita, ele também é bastante interessante, ele está em português, tá, é bem fácil fazer o download, não precisa de conta, né, no caso de não ter uma conta, ele só vai solicitar de você clicar naquela caixinha, não sou um robô, né, aí ele, ele baixa em várias resoluções diferentes, que você escolher, né, tem ferramentas de busca de imagem, por cor, por formato, por tamanho, por, por palavra-chave, tá certo? tem o SafeSearch, né, você consegue trabalhar com crianças, né, você ativa o SafeSearch, e algumas imagens, né, que são um pouco mais impróprias, né, para o público infantil, né, é, você consegue restringir o acesso, tá certo? Então, existem diversas ferramentas, né, eu utilizo basicamente mais o Pixabay e PixHear, demais, tem o Videvo, que é de vídeos, né, o Unsplash, que é de fotos, tá bom? O Freestock Fotos também, o Labrishut, tem diversos, né, é, materiais aí que vocês podem encontrar, tá bom? Além disso, né, se a Mariane puder passar agora, é, tem outros meios também de você, é, conseguir encontrar materiais, tá bom? É, conteúdos para utilizar nas videoaulas de vocês, tá? Se as, se nesses repositórios que eu falei anteriormente, vocês não encontrarem, vocês poderão encontrar através desses motores de busca, né, que eles funcionam meio como um Google, né, que ele normalmente é o que a gente mais utiliza, né, para buscar algo na internet, tá? É, só que esses motores, eles são específicos, tá bom? É, o Internet Archive é um grande repositório, né, que a, o, a, a missão deles, né, é, é fazer um grande repositório, né, catalogar tudo que existe na internet, então, ou seja, tem muita coisa lá, né, e aí é bem mais, né, expandido, né, lá tem tudo, tem programas de TV, né, tem imagens, vídeos, programas de computador, textos, tem tudo lá que vocês possam imaginar no Internet Archive, tá? ao lado do arquivo vem sempre os direitos de uso para utilização do conteúdo, tá? O CC Search é a, o buscador do, dos criadores do Creative Commons, tá? Do próprio Creative Commons, então vocês encontram com muita segurança, conteúdo que está sob necessitamento Creative Commons através desse buscador. e o Wikimedia Commons, né, é da Wikipedia, né, e vocês também podem utilizá-lo para buscar imagens, tá bom? É, na, é, que estão também sobre licenciamento Creative Commons, tá certo? É, nesse buscador. O interessante dele é que vocês conseguem achar também imagens bem específicas, né, para conteúdos escolares, tá? Por exemplo, uma imagem sobre o sistema digestivo, né, vocês podem encontrar nos outros repositórios? Podem, né, só que no Wikimedia é garantido, vocês vão encontrar imagens lá sobre o sistema digestivo, porque eles puxam as imagens que estão diretamente, é, nos artigos que foram escritos na Wikipedia, tá? Então, vocês podem encontrar diversas imagens muito mais específicas, né, é, não só de com mesmo de design mesmo do vídeo, mas também, de cunho pedagógico também, tá bom? Então, todos esses, essas logos, né, que estão aí, pessoal, são links, tá bom? Então, quando eu disponibilizar o conteúdo para vocês, é, vocês poderão clicar e ir para o site e explorar, tá bom? É seguro, tá bom, gente? Todos os sites são seguros, tá bom? Não tem esses negócios de vírus, de propaganda. Se aparecer propaganda, gente, é porque deve ter atualizado de alguma forma, vocês fecham e entram no outro, mas todos são seguros, tá bom? São repositórios seguros de conteúdo, tá bom? É, pronto, Mariano, pode passar adiante. Pronto, essas são as referências bibliográficas, tá bom? Os artigos que eu utilizei, também, é, deixei link, tá? É, para o PDF, desses artigos, tá certo? Se vocês se interessarem em se aprofundar sobre o tema, tá bom? Fica à disposição também de vocês, tá ok? E, no mais, é isso. Eu abro, é, para, para as dúvidas, né, para os acréscimos, né, que vocês, é, queiram fazer, tá bom? E, agradeço, né, desde já o tempo de vocês, né, aqui desde oito horas, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos o mínimo, né, que é necessário para que a gente compreenda sobre direitos autorais, e muito obrigado pela, pela, atenção de vocês, tá bom? Então, desde já, eu já deixo aberto aqui, muito obrigado. Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Em relação ao tema, né, tá certo? Se quiser perguntar, alguma situação, né, que você se depara, tô à disposição, tá bom? Pronto. quem deixou o nome, né, e a matrícula, né, conforme a Mariane pediu no chat, né, já, se não tem nenhuma dúvida, né, se é em relação à questão disso, em relação à questão da produção da videoaula, se quiser explorar também o repositório, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, né, a gente encerra por hoje, tá bom, gente? Eu já agradeço, né, novamente a presença de vocês, né, tenham um bom dia, certo? E não esqueçam, tá? Eu vou disponibilizar o conteúdo, explorem, tá bom? Porque vai ser interessante para vocês produzirem a videoaula de vocês, tá bom? E não esqueçam, E não esqueçam,